Bom, eu sou o Guilherme Arantes, o tempo passou, a gente está mudado, mas muitas coisas permanecem, principalmente no emocional da gente. A Klebe faz parte desse emocional, esse emocional de São Paulo, da gente construir uma lenda através da música, que eu acho que é o que ela vem conseguindo todos esses anos. Para mim, eu ser convidado a esse DVD dela, participar dessa produção, é uma honra, tanto como compositor, como fã, que eu acho que ela é uma figura única, de uma beleza do seu trabalho e da integridade da pessoa dela. Então, eu fico lisonjeado e fico feliz de eu estar podendo compartilhar desse momento importante da carreira dela com vocês. Então entenda, esse é o meu jeito. Prazer, viu, gente? Obrigado! Obrigado! Valeu, obrigado!